Emanuel, Deus connosco Emanuel, nosso Senhor Emanuel, Deus connosco Emanuel, nosso Senhor Senhor, meu Deus criador Leão de Judá Cordeiro de Deus O meu Salvador As minhas mãos eu elevo a Ti Pois Tu és digno de louvor Com minha voz Eu clamo a Ti Jesus Emanuel, Deus connosco Emanuel, Deus connosco Emanuel, Deus connosco Emanuel, nosso Senhor Nosso Senhor Teu Deus criador Teu Deus criador Leão 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 Te ajudar Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus O meu salvador As minhas mãos eu vivo a Ti Pois o aprecio de louvor Com minha voz, ó Pai Eu amo a Ti Jesus, as minhas mãos eu vivo a Ti Pois o aprecio de louvor Com minha voz, ó Pai Eu amo a Ti Jesus 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 É o Pai da eternidade Jesus É o príncipe da paz Jesus É o leão da tribo de Judá Maravilhoso Jesus Conselheiro Jesus Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Meu Salvador Meu Salvador Seu Salvador Jesus 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 Senhor Jesus É o leão da tribo de Judá O Pai da eternidade Senhor Senhor Jesus 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 Amém